É o desespero, né, Mauro? Eles tentaram, é bom lembrar. Foi uma grande operação para tentar a vitória na eleição, uma operação que custou bilhões de reais nos cofres públicos, recursos para orçamento secreto, recursos para programas que eles inventavam de última hora. Foi uma loucura total. E não conseguimos isso partir para o golpe mesmo. E aí o golpe no estilo derrubar o governo, o governo Lula. Então, toda essa tentativa de gravar o Alexandre Moraes, criar uma crise, tentar prender o Alexandre Moraes, aquela proposta de decreto que visava interferir no Tribunal Superior Eleitoral. E, no fim das contas, foram para o Tudo ou Nada, no dia 8 de janeiro, com aquela tentativa de tomar de assalto os poderes da República. Então, é realmente um desespero que essa ultradireita está tendo no Brasil.